Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, olha quem está aqui, olha quem está aqui. Oi! Oi! Você está muito bobado? Não! Então, o que você precisa? O que você precisa? Rapaz, deixa eu acabar de ralar aqui, que eu tenho que ir em três lugares. Ai, que fofura, gente. Você não quer pôr isso aqui, não? Você dormiu, cara. Dormiu. Não quer pôr essa forma ali? Não, ali não. Essa forma aqui, olha. O que é? Por ali, olha. Não, ele gosta mais de fazer assim. Será que não vai cair no chão, Zé, não, vó? Não, cair não vai. Certeza? Eu estou achando que vai dar merda, hein? Não, não, não. Não tem perigo, meu Deus do céu. Não, ele está achando que vai cair, então estou explorando assim, para não cair. Eita, cara. Não tem perigo. Não tem perigo. Não tem perigo. É isso aí que o céu está tinha com'